Você já parou pra pensar como seria incrível ter cachos perfeitos gastando apenas 7 reais? Eu sempre penso nisso e hoje eu vim falar pra vocês de um produto maravilhoso, um creme multifuncional que tem uma proposta incrível, uma marca que vem inovando bastante e claro, vocês me pediram muito, mas muito, resenha desse produto porque eu já dei vários spoilers lá no Instagram e se você não me segue, tá perdendo muita coisa Érica Vasconcelos, vou deixar aqui passando no vídeo e você vai lá me seguir, tá bom? Depois que assistir esse vídeo, dá muito like Mas como eu estava falando, um creme que tem vários benefícios pro nosso cabelo, de uma marca que vem inovando seus produtos uma marca que muita gente não dava nada, porque são produtos bem baratos, cremes de tratamentos bem populares e que hoje tem mudado muito a composição dos seus produtos, mudado completamente Tem pensado muito nos diferentes tipos de cabelos e nas diferentes rotinas de cuidados, então isso é muito importante Mas agora chega de mistério, né? Porque eu tô falando do lindo e maravilhoso amido de milho da Scala Ai meu Deus Primeiro eu preciso confessar pra vocês que eu comprei esse creme bem por acaso A minha mãe trouxe outro da Scala de coco, um creme de tratamento E aí eu fui comprar algumas coisas no mercado e como sempre saio cheio de coisas que eu não tô precisando E aí eu olhei pra esse creme, eu pensei Mas eu já tenho tantos cremes em casa que eu preciso terminar Não posso comprar mais nada agora Aí ele ficou me olhando assim, dizendo Me leva, você não vai se arrepender E aí eu fiquei pensando Mas tem uma proposta tão legal, talvez eu não me arrependa E foi amor à primeira vista Como em toda resenha que eu faço, vou contar um pouquinho pra vocês o que ele vem dizendo na embalagem Olha só Scala amido de milho, 2 em 1, creme para pentear e creme hidratante Com amido de milho, manteiga de carité, óleo de coco e depantenol Olha só que combinação incrível Me conta nos comentários se você é da época que usava amido de milho O amido de milho pra comer nas hidratações Porque até hoje eu faço isso Ele garante uma ultra reparação, força e brilho Além de ser liberado, ele também é vegano Ou seja, não tem nada de origem animal aqui A Scala também não testa em animais Então olha só Amor eterno a esta marca Scala me patrocina Subam a hashtag Scala patrocina Erika Mas continuando com a descrição do produto Esse creme de tratamento condicionador não tem sulfato, nem parabenos, nem petrolato, silicone ou óleo mineral Incrível O amido de milho traz força e brilho aos fios opacos Reconstrução da fibra capilar também A manteiga de carité ajuda a manter os fios saudáveis E o óleo de coco, que é o queridinho pra quem ama cuidar dos fios Promove aos cabelos reparação, maciez, hidratação e facilidade na hora de desembaraçar Além do depantenol, que traz força e hidratação É um produto que realmente é super completo Você pode usar como creme de tratamento Dependendo da curvatura do seu cabelo Do liso ao crespo Você vai ver que nele explica a forma correta de usar em cada curvatura Em sua composição ele possui emolientes que são capazes de limpar o couro cabeludo E é por essa razão que ele pode ser usado como um coaxe Condicionador de limpeza E assim, eu amo porque eu gosto muito de higienizar o meu cabelo sem agredir Corro do sulfato, é algo que eu tô tentando tirar da minha rotina capilar E por fim, ele também pode ser usado como finalizador É claro que dependendo da curvatura do seu cabelo Você vai descobrindo ao longo da sua rotina capilar Qual a quantidade certa pra usar dele como finalizador Pra que seu cabelo não fique com aspecto pesado Eu venho testando nas últimas semanas Em todas essas opções que ele me oferece E confesso pra vocês que eu tenho me surpreendido com o resultado Eu gosto muito de cremes multifuncionais Porque eles são práticos Me oferecem vários benefícios E eu sempre me surpreendo com os resultados Principalmente por ser cremes baratos, acessíveis Eu já estou no meu segundo dia após a lavagem Levei chuva, revitalizei também com ele E o meu cabelo permanece assim, olha só Definido E com um volume que eu adoro Eu não sei se vocês conseguem ver o brilho dele Porque eu estou gravando à noite Então a iluminação não fica tão boa assim Mas olha Realmente eu estou adorando o meu cabelo Os resultados que ele está trazendo pros meus fios Realmente é muito bom Sem falar também, mais uma vez, no preço Que é incrível Eu paguei 7 reais nesse aqui Mas alguns seguidores me falaram lá no Instagram Que encontraram até de 3 e alguns centavos Na cidade que elas moram Então imagina gente Um creme com tantos benefícios Que tem uma composição tão leve Que pensa bastante na saúde do nosso cabelo Por um preço tão baixo E tem outra coisa Mesmo que você não siga essas rotinas de cuidados De low pool, no pool É muito bom que você use um produto como esse Que pensa realmente na saúde do seu cabelo Porque só vai trazer benefícios E não posso esquecer de falar pra vocês Do cheiro Que é maravilhoso Não é um cheiro enjoado O cabelo fica assim Eu não sei nem o que falar mais A textura dele não é densa Ele é um creme bem levinho Isso é uma característica da maioria Dos cremes de escala Sempre foi assim Isso foi algo que eles não mudaram Eu nunca testei nenhum creme da escala Que tenha uma textura Ele não tá escorrendo Eu não quero perder nada E mesmo ele não sendo um creme denso Define bastante o meu cabelo cacheado Uma coisa que vocês sempre me perguntam É em relação à curvatura dele Meu cabelo é 3B, 3C Está aí nessa casa das cacheadas Então assim, eu super indico pra vocês Comprem, não percam mais tempo Porque realmente é um produto que vale a pena Tendo a nossa rotina de cuidados E não vou falar mais porque assim Escala Me coloca como embaixadora Porque a propaganda aqui tá boa Brincadeiras à parte Realmente é um produto maravilhoso Me contem aqui nos comentários Se vocês já usam Se vocês já indicaram pra alguma amiga O que acharam Como o cabelo de vocês reagiu Se gostou Se não gostou Me contem tudo aqui Se vocês querem que eu teste Algum produto diferente Que vocês usam Que lançou há pouco tempo no mercado Que todo mundo fala coisas incríveis Me contem também Porque aí eu vou procurar aqui E vou testar E conto pra vocês Depois aqui no canal Em resenha, tá bom? Se você é novo por aqui Não vai embora sem se inscrever Vai ser um prazer Ter você fazendo parte da nossa família E se você já é inscrito Não esqueça Deixe o seu like Porque assim o YouTube Vai entender que você gosta De me assistir, tá bom? Até o próximo vídeo Um super beijo Fiquem com Deus Tchau